Lá vem a professora com Tarsila do Amaral, a dama de vermelho. Após se separar de seu primeiro marido, Tarsila do Amaral foi viver na França para estudar pintura. Um tempo depois, seu grande amor, o poeta Oswald de Andrade, juntou-se a ela. Na capital francesa, o casal Tarsivaldi desfrutou todas as benesses de uma vida burguesa permitida pelos auspícios do capitalismo, tão criticado pelos artistas, né? Mas essa é uma outra história. Morando em Montmartre e considerados exóticos, ofereciam jantares, participavam de festas e frequentavam a alta roda dos intelectuais de vanguarda. Muito bonita e vaidosa, Tarsila se vestia com a elegância da alta costura. Seus estilistas preferidos eram Jean Patu e Paul Poirier. Seus vestidos eram nomeados como se fossem obras de arte. Uma das suas peças mais icônicas foi o manto rouge ou manto vermelho, usado em um jantar no Hotel Clareage, oferecido pelo embaixador brasileiro Souza Dantas em homenagem a Santos Dumont. Básico, né gente? Tarsila chegou atrasada ao evento e literalmente parou o trânsito com sua elegância. Todos no salão admiraram sua beleza. Foi um espanto. Ela foi sucesso total. Então, nesse ano de 1923, no auge da beleza, da vida amorosa e do sonho que levava em Paris, ela pintou seu autorretrato com manto vermelho, congelando no tempo esse momento tão especial. Hoje a tela pertence ao acervo do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. A pintura moderna se organiza em uma composição de inspiração geometrizada. As cores vibrantes se harmonizam de forma complementar. O fundo azul ressalta a brancura da pele e o vermelho dos lábios sensuais. E os olhos com sombras ocres e azuladas têm um tom de mistério. A imagem captura a essência da artista, destacando sua beleza, suavidade e principalmente sua juventude. O vermelho adiciona vibração, simbolizando paixão e vitalidade. Infelizmente, as cores ainda hoje permanecem intensas, se contrapondo à fugacidade do tempo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem seu like. Um abraço, que lá vai a professora.